Gostaria de saber se o senhor acha que o Brasil, de alguma maneira, poderia participar como um observador ou, de alguma maneira, para garantir essas eleições livres na Venezuela. Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem todo o interesse em manter relações com todos os estados, não só os vizinhos, os vizinhos primordialmente, porque são nossos vizinhos imediatos, com os quais temos fronteiras enormes e tudo. Mas nós sempre quisemos e sempre mantivemos, durante os governos do presidente Lula, sobretudo, contato e diálogo com todos os países. E já participamos em governos, nos dois primeiros mandatos do presidente Lula e nos dois mandatos da presidenta Dilma Rousseff, participamos desse mecanismo. Eu mesmo, quando fui ministro dela, em 2015 e 2016, participei intensamente nos diálogos que eram três países juntos, era uma troika, era Equador, Colômbia e Brasil, conversando com o governo e com a oposição na Venezuela para a realização de eleições livres e com um grupo de monitoramento das eleições, de acompanhamento e de verificação. E foi feito. A Venezuela tem tido constantemente eleições legislativas e presidenciais e sempre se... Eu só participei nesta ocasião, mas o Brasil participou com outros países da região em várias outras ocasiões como essa. Então, dá para dizer que o Brasil pretende, se houver espaço, participar, reeditar, digamos assim, uma iniciativa como essa? Não tem dúvida. Perfeitamente. Se formos chamados a isso, faremos com muito prazer. Perfeito. 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 Obrigado.